Acompanhando a história agora de uma árvore que está ameaçando moradores. Jaqueline, bom dia pra você. Bom dia, Lóris. Bom dia, amigos de casa. Nós estamos aqui no residencial Alphaville, exatamente na rua Alphaville, pra denunciar uma árvore que os moradores já estão cansados de fazer essa denúncia. Então a gente tá aqui representando o povo. Olha, por si só a gente vê que a árvore tá tombada. Olha aqui, se bater um vento, provavelmente essa árvore caia. Não deve ser muito difícil derrubá-la. E olha só, parte da árvore já chega até aqui na rua, tem afiação elétrica, enfim. Os moradores têm muito medo disso acontecer. Agora, se você olhar aqui como que ela está, a situação piora. Isso aqui virou um grande formigueiro. Olha pra vocês verem. Vou pegar aqui um pedaço dessa árvore pra vocês verem a consistência. Olha aqui, dá pra você quebrar com a mão. Tá toda podre, toda esfarelando. Até a serragem voa quando o vento bate. E é uma situação bem complicada. E os moradores não aguentam mais porque eles têm medo, né? A gente percebe, pega assim, tá bastante úmida, né? Tem infiltração. Então, assim, a possibilidade de cair, segundo os moradores, com vento, com chuva, é grande. E o seu Ney tá aqui pra justamente reclamar. Ele disse que tentou, tentou. Até que deu certo falar com o pessoal da Record, nós estamos aqui, né, seu Ney? Isso. É o seguinte, eu quero, desde já, agradecer a TV Record, a Jaqueline, o rapaz que tá aqui comigo. O Loares. Um abraço, Loares. Há muito tempo eu acompanho vocês. E aí, o que nos proporcionou essa oportunidade de estar aqui mostrando esse problema, que há muito tempo está acompanhando nós aqui, sabe? Uns quatro, cinco anos atrás, teve uma reunião dos bairros aqui na escola presbiteriana ali na beira da BR. E eu comecei a informar o pessoal da AMA lá. Eu não tenho protocolo não, mas eu comecei lá, já tem uns quatro ou cinco anos atrás. E depois disso, eu tenho passado as fotos, comunicado os canais de televisão. E, pela graça de Deus, hoje a Record nos atendeu, né? E aí, nós estamos aqui mostrando a situação dessa árvore. Eu tenho aqui um imóvel bem de frente aqui, bem no rumo que ela tá torta, que pode cair a qualquer momento. A chuva nem começou ainda, mas o problema já tá a tempo. Aí, a gente tá procurando os órgãos competentes para que dê uma solução pra gente. A gente liga num, não é aqui, manda pro outro. Liga no outro, não. Também não é aqui. E a nós não entende de qual é o órgão que é capacitado pra resolver esses problemas. O senhor Ney, parece que uma vez caiu uns galhos na fiação elétrica. Já caiu uma gaia dessa árvore aqui, bem no rumo da borracharia aqui de frente. Os fios quebrou. Aí vieram, tiraram só a gaia e disse, depois voltava pra resolver. Aí, meus irmãos, os órgãos competentes. Eu espero que não precisa dos moradores virem fazer uma reclamação onde não sabe onde resolve, mas poder um problema desse ser resolvido. Eu quero também deixar aqui uma mensagem pra o nosso gestor público, que o bom gestor público é quando a equipe dele é capacitada, que vê os problemas na rua e traz aos órgãos competentes. Porque aqui, nessa avenida, passa carro da prefeitura, de meia e meia hora, direto, estão aqui trabalhando, fazendo limpeza. Mas eu trouxe uma boa resposta pro senhor, viu? Tá buscando, chega aqui pra frente aqui, o senhor, seu esposo, pra nós olhar ali, pra gente ver direitinho. Ó, o órgão responsável é a AMA. Então, você aí de casa, que tá passando por esse problema, entra em contato com a ANA, AMA, pelos telefones, pelo site, pelas redes sociais, informando o acontecido. Pega o protocolo pra facilitar também. E no caso, como é aqui, aqui é um canteiro central, isso aqui não vai gastar nada pra você contribuinte não, viu? Assim, ó, diretamente não vai gastar nada. Então, a gente já entrou em contato pro senhor, pra vocês, com a AMA hoje cedo. E a informação que a AMA passa pra vocês é que, logo mais, vai vir uma equipe aqui pra ver a situação de perto dessa árvore e, quem sabe, fazer a poda e plantar uma outra árvore no lugar. Então, aparentemente, o problema começa a ser resolvido. Gostou? Sim, tomara que isso venha rápido, que não espera a chuva, a chover, as tempestades que nós temos visto aqui por perto acontecer e o prejuízo vir. Porque, do jeito que eu posso levar um prejuízo ali na minha sala, pode passar um carro aqui cheio de criança e ser acidentado também com a gaia dela em cima. Com certeza, mas na festa não vai acontecer não, viu, Laura? A gente vai ficar de olho. Ah, e se não resolver, chama a gente, que a equipe do Laura vem cá pra resolver o problema. É, agora eu já tenho o canal certo pra que a solução chegue. E eu agradeço desde já. E um abraço, Laura. Um abraço, Jaqueline. Um abraço. Obrigado. Obrigado mesmo, Jaqueline. Obrigado pela atenção. E isso que o cidadão falou, o contribuinte falou, faz sentido, Jaqueline. Deveria ter um sistema de busca ativo, ou seja, uma equipe sair pelas ruas olhando árvores, alguma coisa assim. Não esperar o cidadão ter que acionar o poder público. Mas tomara que a AMA vá lá, faça avaliação e peça para a Comburgo fazer a poda, retirada, substituição, algum tipo de coisa. Porque uma árvore dessa caída pode provocar uma tragédia, né?